Oi e fala aí rapazes como é que vocês são tudo beleza ó começou na chuvinha agora que eu vou gravar rapaziada não acredita gravar tentar gravar cara tá dentro aí de lá rapaziada tá dando chuvinha aí meia fria é fazer a dança como que eu fiz hoje né hoje tá saindo hoje comprei aqui tá uns cinco quilos de ração mais um rapaziada dá uns cinco quilos de ração rapaz aí tem cinquenta e cinco reais rapaziada de de alpiste né tanto os belgas o belga comprei um quilo só aqui e essa farinhada que vem aqui a ver se o saiu algum filhote e se o filhote ficar uma congoração meia aqui ó 55 conto não deve R$ 55 só de ração rapaziada aqui rapaziada comprando a eolinha nova aqui para o nosso papacatinha deixa eu tirar aqui para a fome a eolinha top nosso magnata aí rapaziada eu comprei a gaiolinha hoje eu tenho eu vou dar uma empadinha nela né fica lá no estoque vou dar uma limpadinha tá cheio de bichinho e comprei tanto banheira comprei alguns bebedouros aqui me tinha por remédio então remedinho aqui se eu tenho que calça para dar para o minha belga o abril aqui que ficou doente né não tá com as penas meia fer e esse daí rapaziada aí foi mais caro nesse negócio a minha casa ganha foi 180 reais saiu tudo aí saiu por é um caro eu vou mostrar para vocês aqui quando saiu r$ 230 dividindo três vezes no cartão saiu mais comentou mais algumas coisinhas mas é isso apagado ganhou aqui é caro mas não é o link é top inox aqui vi que veio um parafuso um negócio um lichinho desse meio solto aqui mas a gente passa uma colinha não dá nada não a gente vai limpar ela dá uma lavadinha nela né antes de botar o passarinho pra poder passarinho de bagaceira aí né mas rapaziada do vídeo é esse de seu like no canal de notificação comprei algum tanto bom onde o pico que vou ver se está passando aí agora aí o bonitinho da cidade como é que está o caso do caso aqui é uma cidade pequena velho e só está aumentando só os casos de essa doença né não pode falar o nome senão o youtube se monetiza aí estava só aumentando rapaziada eu comprei logo um bocado compreendo alguma as coisas que eu precisava na linha nova uma passarinho e um tanto bom logo de alpiste né porque daí se fechar e também não preciso ficar o tempo todo em valência né e na cidade e também se fechar já tem uma reserva boa em casa tem tem mais o piche aí mas a gente comprou um pouquinho mais a gente vai fazer a mistura com o tempo de fazer a mistura valeu rapaz então pagar o rapinho a mesma pena finalizar o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado deixa um like fui